E agora a gente vai falar sobre um outro assunto, fundado com o objetivo de desenvolver a região nordestina e também de popularizar as soluções financeiras, o Banco do Nordeste pode ser apontado e considerado como uma das principais referências nesse segmento. É por isso que agora nós vamos conversar com o diretor de negócios do Banco do Nordeste, Anderson Poça, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, Anderson. Boa noite, Beatriz. Seja muito bem-vindo aqui aos nossos estúdios do Conversa Franca. E eu queria conversar um pouco sobre as ações do Banco do Nordeste, que está comemorando os 70 anos, é isso? Isso mesmo. Esse ano o Banco do Nordeste comemora 70 anos. São 70 anos dedicados ao desenvolvimento do Nordeste. A nossa missão vem sendo cumprida através desses anos, por meio do trabalho das nossas superintendências, das nossas agências, dos nossos parceiros em todos os estados do Nordeste, Norte de Minas e Norte do Espírito Santo. Anderson, eu estava pesquisando um pouco aqui sobre o Piauí, nessa relação entre Piauí e Banco do Nordeste, e vi que só nesse semestre, comparado ao semestre passado, houve um crescimento de mais de 100% nas aplicações do Banco aqui no Estado, é isso? Isso. O Piauí vem sendo feito um trabalho também aqui muito importante pela nossa superintendência, sob o comando do nosso superintendente Diogo Martins, em que esse primeiro semestre aplicou mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais aqui no Piauí. É um número bastante expressivo, é um número que traz desenvolvimento, que realmente faz com que o emprego e renda seja gerado aqui nesse Estado. Anderson, eu vi que tem uma classificação nas aplicações de microcrédito. Tem as aplicações do microcrédito urbano e do microcrédito rural. Eu queria entender um pouco as diferenças entre esses dois tipos e as aplicações que já foram feitas. Bom, o microcrédito, nosso programa de microfinanças, ele é o maior programa de microfinança produtivo orientado da América Latina. Hoje nós temos uma carteira, para terem uma ideia, ano passado nós aplicamos mais de 16 bilhões de reais. Esse ano deve ficar desse patamar para mais, porque todos os anos há um acréscimo natural por conta dos projetos e por conta do planejamento do banco. A microfinança rural, ele é utilizado para o pequeno produtor, para o pequeno e mini produtor que precisa de recursos lá para fazer o seu custeio, para depois comercializar, ou mesmo para que ele faça aquela cultura de subsistência, ele utiliza os nossos recursos para isso, com taxas bem mais baixas que o normal do mercado, com prazo para pagar e com facilidade na contratação. E o microcrédito urbano são para os microempreendedores que ficam nas áreas urbanas, nos municípios. Aí a gente fomenta dessa forma todos os negócios que possam ser feitos aí nas suas comunidades ou para o município como um todo. E a partir dali a gente fomenta ele para que ele seja, que ele saia da condição depois do microempreendedor, se oficialize como empresário, seja um microempresário, e assim por diante ele vai crescendo na cadeia produtiva e orientada. Imagino que sejam muitos, mas tem como a gente ter uma noção do quantitativo desses microempreendedores que são atendidos por vocês? Em termos de banco do Nordeste, são em torno de 5 milhões de microempreendedores, entre o microcrédito urbano e rural. Então é uma população muito grande, a gente dessa forma estamos ajudando realmente com que esse empreendedor, esse microempreendedor, ele possa se desenvolver, ele desenvolve a família dele, ele desenvolve as suas regiões, suas comunidades e gera emprego e renda de forma bastante efetiva para a sua região. E é claro que a gente fala de banco do Nordeste, lembra do plano Safra. Eu queria saber como estão a aplicação dos recursos para o financiamento do agronegócio, a gente sabe que o Piauí também acaba sendo uma das referências quando falamos de agronegócio no âmbito do plano Safra. Eu queria saber como estão as aplicações dos recursos aqui no Piauí. O Piauí vem aplicando também, ano a ano, vem crescendo muito a aplicação de recursos. Para terem uma ideia, no último ano nós aplicamos mais de 2 bilhões de reais no Piauí na área rural, no crédito rural. Então, principalmente na região do Cerrado, onde nós temos mais de 1 milhão de hectares plantados lá de grãos, mais de 80% desses produtores foram incentivados, foram fomentados com recursos do Banco do Nordeste. Recursos esses que são do governo federal e que através do Banco do Nordeste a gente faz a aplicação e faz com que chegue aos agricultores. Então, a gente teve uma participação muito efetiva nisso. Esse ano já aplicamos mais de 1 bilhão e 600, somente agora no primeiro semestre. Então, vamos ter também aí um ano bastante promissor. Anderson, eu já conhecia o Crede Amigo, mas descobri que tem o Agro Amigo. Queria que você explicasse para quem nos acompanha a diferença entre essas duas modalidades. O Crede Amigo, ele é o produto de microfinança voltado para o microempreendedor urbano. Como a gente comentou antes, o microempreendedor urbano, então o programa para ele é o Crede Amigo. E o Agro Amigo é para o microempreendedor rural. Aqui no Piauí, nós já temos pessoas atendidas pelo Agro Amigo, por exemplo? Temos, temos pessoas atendidas tanto pelo Agro Amigo quanto pelo Crede Amigo. Anderson, e sobre energia sustentável aqui no Nordeste? Nós também sabemos que o Nordeste acaba sendo um dos modelos quando a gente fala de energia sustentável. Tem incentivos para a produção de energia sustentável aqui? Temos, temos muitos incentivos. Nós aplicamos os recursos provenientes do FNE, que é o Fundo Constitucional para o Nordeste, onde temos prazos, taxas, carências mais atrativas para que o empreendedor ele traga o seu projeto, utiliza o nosso recurso, junto com o nosso recurso ele traz recursos próprios também e vem aplicar. Para terem uma ideia, no passado, nós aplicamos mais de 10 bilhões de reais para esse segmento no Nordeste, entre usinas eólicas e usinas de energia solar. O Piauí é um dos maiores polos, principalmente quando a gente fala de energia eólica. E sobre esses 70 anos, está tendo alguma realização de algum evento específico para a gente celebrar essa data aqui no Piauí? Sim, nós estamos fazendo em todos os estados do Nordeste e, como eu disse, Norte de Espírito Santo, Norte de Minas, que é a nossa área, a nossa região de atuação, nós estamos fazendo mostras com o nosso acervo cultural do Banco do Nordeste. Nós temos um acervo de artistas nordestinos que foi sendo acumulado, esse acervo foi sendo constituído ao longo desses 70 anos. Então, hoje, nós temos o nosso acervo, é um dos mais importantes, temos mais de 1.200 obras de artes que foram feitas por esses artistas. Essas obras, elas estão divididas em vários lugares, não só aqui, né? Isso, elas estão divididas. E o que nós estamos fazendo agora? Nesse mês, no caso aqui do Piauí, a gente fez o lançamento hoje, vai até o dia 13 de agosto, uma mostra onde estão obras, então, que são de artistas consagrados aqui do Piauí, assim como de artistas de outros estados do Nordeste que ficam, algumas dessas obras ficam na nossa matriz lá em Fortaleza, outras ficam nas superintendências ou nas agências, né? Então, a gente começou essa mostra hoje, que vai até o dia 13, aberta ao público, está sendo feito no Museu do Mercado Velho. Sim, que agora voltou a receber bastantes exposições desse tipo. Então, são obras de artes de artistas locais, artistas aqui do Piauí. E também, como a gente está trazendo, a gente traz de forma itinerante dos outros estados também. A gente dá uma ênfase em cada estado, onde é feito o evento, para os artistas locais, mas também traz obras de outros estados para que a população possa conhecer esse acervo. Anderson, temos mais projetos aqui para o nosso estado relacionados ao Banco do Nordeste, a atuação do banco aqui? O Banco do Nordeste, aqui no estado, é importante frisar que aqui no Piauí, esse semestre mesmo, a maior aplicação em percentual de meta, percentual de meta atingida, a maior aplicação de recurso do Fundo Constitucional do Nordeste foi feito no Piauí. O Piauí hoje está em primeiro lugar entre as superintendências estaduais. É o estado que mais aplicou percentualmente, em relação à sua meta, foi que mais aplicou esses recursos. E esses recursos, por isso que chegaram a essa soma de 2 bilhões e meio já no primeiro semestre. e nós temos uma expectativa aqui da carteira, aqui para o Piauí, de chegarmos a aproximadamente 7 bilhões de reais esse ano de aplicações. Somado a isso, ainda nós temos projetos, vários projetos específicos e temáticos, um deles é o Prodeter, onde a gente está trabalhando a questão da, além de utilizar o nosso recurso, incentivar que sejam produzidos a horticultura, aqui, principalmente no município de Terezinha e alguns municípios ao redor. Aqui em Terezinha, vira e volta, a gente faz matéria sobre horticultura. Eu queria saber como vai funcionar esse projeto. É justamente isso. A gente utiliza, o recurso é esse Fundo Constitucional do Nordeste, que a gente tem, como eu disse, temos prazos, taxas e carências bastante, que auxiliam bastante o produtor. Mas nós, através do projeto, a gente unifica, junta todos os atores envolvidos, desde o produtor, o comprador, quem comercializa, o banco, a gente junta todos eles pra que facilite que essa cadeia produtiva funcione. É, de fato, uma cadeia produtiva, né? Que vai desde aquele que produz até aquele que consome lá na ponta. Anderson, eu achei muito esclarecedora a sua fala e eu queria destinar agora alguns minutos pra que você possa convidar as pessoas pra participar da exposição que está sendo organizada e também pras suas considerações finais em relação à atuação do banco. Eu sei que você veio de Fortaleza para cumprir a agenda específica no Piauí em comemoração aos 70 anos do banco. Sim, Beatriz. Nós estamos nesse período, esse ano de comemorações, 70 anos do Banco do Nordeste. Lembrando que o Banco do Nordeste é da população nordestina, é da população pra vocês que foi feito, que foi criado o Banco do Nordeste e que é por isso que ele continua existindo, pra poder atender bem a população com essa sua missão de desenvolver o Nordeste, atrair recursos e pra isso as comemorações fazem parte, a população deve fazer parte dessas comemorações. De forma até simbólica, trazemos essa exposição pros estados, estamos levando aos estados essa exposição, onde a gente mostra que esse acervo, que é do Banco do Nordeste, na verdade é da população. O Banco do Nordeste é um banco público e com isso todo o nosso trabalho, toda a nossa energia, ela é voltada pra atender a população. Então até o dia 13 de agosto, eu convido a todos que participem, que vão lá conhecer o nosso acervo e também dizer que o Banco do Nordeste, ele tá muito presente, tá no todo o Nordeste, mas aqui no Piauí tem sido feito um trabalho muito bom aqui pela nossa superintendência, pelas nossas agências, pelos nossos colegas, buscando sempre levar o recurso àqueles que precisam do recurso, que fazem o Piauí se desenvolver, que fazem o Nordeste se desenvolver e assim fazem bem para o nosso Brasil.